Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no modo online do Forza Motorsport porque eu quero passar mais uma dica aí que os Pro Players passam pra mim. Pra quem não sabe, eu faço parte de uma das equipes mais antigas do Forza Motorsport e eu sempre fico observando esses jogadores aí, principalmente a galera que vai pra fora do Brasil, participa de campeonatos e ganha dinheiro. Esse pessoal sempre busca meios pra ficar mais rápido no jogo. E hoje eu quero trazer uma dica de configuração de câmera, tá? E eu quero confirmar algumas configurações que os Pro Players estão utilizando também. Então eu entrei aqui no modo online, na categoria GT aqui, só pra mostrar essa configuração rápida pra você, tá? Vou entrar aqui nessa pista. Primeira coisa aqui em jogabilidade, desce lá embaixo, mano. Lá embaixo aqui, ó. E olha aqui, ó. Você tem que ligar esse FOV de câmera personalizado. Liga isso aqui, tá? Ligou o FOV de câmera personalizado? Pra quem joga na câmera externa, o pessoal tá utilizando o FOV no número 46. Eu já perguntei cerca de 4 ou 5 jogadores aí que é do competitivo, tá? Que vira voltas absurdas. E esse pessoal tá utilizando na casa de 46. Tem alguns jogadores da nossa live aí que tá utilizando há muito tempo aí o Breno, sem vergonha, né? Tá andando muito. O pessoal tá utilizando essa câmera aqui com o FOV no 46. E, mano, efeito de movimento de câmera? Eu nunca vi nenhum jogador aí profissional utilizar esse efeito aqui, tá? Nunca vi o pessoal que é do competitivo. Então, eu de cara eu já desligo. Fica bonito, fica legal. Movimentação mais imersiva, fica interessante. Eu não gosto. Eu acho que meio que atrapalha. Eu gosto do carro fixo ali e a pista fixa, tá? Eu desativo. Mas se você quiser deixar ligado, pode deixar. Minha configuração de controle tá padrão, mano. O pessoal sempre pergunta se eu mudo, eu deixo padrão, tá? Aumentar a marcha, botão B. Reduzir marcha, botão X. A embreagem, botão A. Só que aqui no Forza Motorsport, a gente não tá utilizando mais transmissão original. A gente já coloca a transmissão de corrida, aí a gente descarta a embreagem. Só usa câmbio manual sem embreagem, tá? Porque se você colocar a transmissão de corrida aqui no Motorsport, não precisa de embreagem. Os carros com embreagem aqui no Motorsport tá muito ruim pra controlar, cara. O pessoal tá colocando a primeira coisa, a transmissão de corrida, tá? Configuração avançada do controle, eu sempre recomendo. Se você iniciou no jogo, colocou na sua configuração, não mexe mais nela. Pra você se adaptar a ela. Se você ver outro jogador, ai, qual que é a sua configuração? Aí você muda, você vê outra, aí você muda de novo. Você nunca vai se adaptar, você vai ficar sempre perdendo. Porque isso aqui não faz milagre, não. O que faz você ganhar a corrida é você conhecer as pistas, tá? Então a única coisa que eu mexo aqui é na escala de vibração. Às vezes eu subo numa zebra e o meu controle vibra muito. Aí o que que acontece? Eu acho que o carro vai sair de traseira. Aí eu solto o acelerador e muitas das vezes o carro não ia sair de traseira. Foi a escala de vibração que me desconcentrou nesse momento. Então se você tá achando a sensibilidade muito forte do seu controle, diminui ela. Porque às vezes você troca de controle. Eu vou falar pra você, controle não é igual, tá? Principalmente escala de vibração. Às vezes você tem que ir lá e regular baseado no último controle que você teve. Então a única coisa que eu mexo é na escala de vibração. Porque às vezes ela desconcentra muito. Tem muita zebra que você pode passar acelerando e você tira o dedo do acelerador. Achando que aquele feedback que ele tá passando pra você. Ele tá indicando que o carro vai sair de traseira. Forza Motor Sport e Forza Horizon pra mim ele tá muito à frente da concorrência. Principalmente aqui ó. Na questão de configuração avançada. E principalmente feedback do controle. Porque aqui o controle, se você joga no controle do Xbox, você sabe. Ele te avisa quando a rotação do motor tá chegando no limite. Ele te avisa quando você tá perdendo aderência por conta de frenagem e de aceleração demais. É excelente, cara. Você tem um feedback muito, muito bom. Aí você volta e salva as configurações. Eu vou aproveitar, deixa eu ver aqui o combustível aqui como é que tá. Pra mim, dá uma volta aqui só pra gente... Só pra você ver, né? Como é que tá o carro agora. Depois você faz essa configuração. Vou entrar no quadro dessa corrida aqui. Como eu tô gravando, né? Eu acho que eu vou virar uma volta muito ruim. Mas é só pra você ver. Olha o jeito que o carro tá, velho. O carro... O carro fica bem próximo. Bem no limite, né? Eu vi que esse... O pessoal tá utilizando esse FOV no número 46. E a maioria, tá? Eu sempre pergunto, cara. Eu sempre pergunto. Manda raidzinha lá no cara lá, né? Pra dar aquele apoio. Às vezes tem muito jogador aí profissional que, vez ou outra, ele faz uma livezinha. Que a galera quer mais é treinar. Aí nós mandamos uma raidzinha aí no amigo nosso aí, o Wesley. E ele, mano, ele já foi pra... Já foi... Já viajou fora do país aí. Participa de vários campeonatos. O Codicals também. E essa galera eu sempre pergunto. Mano, o que que é isso? O que que é aquilo? Pra me trazer pra galera do canal, né? E eu vi que... Essa câmera que ele tava utilizando. Eu não achei feio não, tá? No Horizon tem um pessoal que deixa muito grudado, velho. Eu não gostei não. Aí eu tive uma certa resistência. O Breno aí, que é o ADM da nossa live. Ele sempre pedia pra me colocar nesse FOV 46 aqui. Só que eu achava que era aquela câmera que, mano... Os caras deixam lá atrás, velho. Lá atrás. Aí eu nem quis nem ver. Aí eu vi o Wesley jogando com essa aqui. Eu achei interessante ou não? Deixa eu testar. E ontem eu testei essa configuração. Mano, eu baixei um segundo. Na... Aqui eu virei 13, ó. Mas aqui eu acho que dá pra virar mais baixo ainda. É porque eu tô gravando. Mas, assim, lá em Road America, eu sempre virava 2,6. De primeira tentativa, quando eu fiz essa configuração aqui... Eu virei 2,5 baixo e tava baixando mais meio segundo. Eu fiquei foda de cara. Tá? É doido aí. É... No circuito de SPA eu virei... É... 18. E o... Ai... Algum milagre tem nessa câmera aqui, velho. Olha lá. O segundo lugar virou 15 por enquanto. Mas dá pra melhorar ainda, hein? Dá pra melhorar essa volta aqui. Vamos ver se eu consigo... Pelo menos, é... Colocar meio segundo ali. Mas eu não sei, cara. A sensação é que... O controle do carro fica melhor nessa... Nessa configuração de câmera aqui. Acho que não vai dar pra baixar esse tempo, não. Acho que o... Essa BM aqui eu tô tunando ela... Pra trazer outra dica aí pro canal. Se você é novo, já se inscreve aí. Porque eu quero trazer... Outra dica de configuração de tunagem. Que é pra complementar a que a gente já trouxe, tá? Não quer dizer que a que eu já trouxe aí tá errada. Ela tá certa, mas eu quero... Complementar ela ainda mais. Eu vou fechar essa volta aqui. Mas acho que não vai ter combustível, não. Não vai ter combustível pra melhorar, não. Acho que... Acho que aqui já tá bom, né? Você já viu aí. Eu gosto de utilizar essa aqui que fica em cima do carro. A gente tem essa aqui, ó. Que o Super GT gosta de utilizar. Esse carro tá lindo com esse design, né, véi? Se você gosta dessa outra aqui, ó. Dessa câmera aqui. Ela até ficou mais próxima ainda, tá? Mas você pode encostar ela... Se você quiser encostar o carro um pouquinho mais na tela. Você fica à vontade. Eu gosto de utilizar essa aqui, ó. Eu sempre aperto o botão errado. Eu gosto de utilizar essa aqui, ó. Essa aqui é... E eu achei muito bonito o jeito que o carro ficou posicionado. Então é isso, mano. Eu só... Ó, nós virou ali 1 minuto e 13. Eu acho que dá pra melhorar, né? Na live a gente anda mais rápido que isso aqui. Mas por enquanto ninguém bateu o nosso tempo, não. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.